E aí galera, vou mostrar para vocês algumas comparações, algumas novidades. Por exemplo, a G12, Robtec e Fratesc. Vocês viram a diferença aí. A FCA aqui é da Fratesc, ainda essa aqui é da Robtec. Vê o tamanho, a diferença é enorme. Nível de detalhe também, né? Tá, então essa aqui é a Robtec, só que aí só vende assim também, só a carcaça. Você tem que se virar nos 30 aí para motorizar e tal. E a Fratesc já vem pronta, mas com a prestação bem fora de escala, né? Mas faz parte. Então aí as SD70BB. Essa aqui é minha, tá? Novidade aí. U20C, rumo. Tá? Comprei já usada, mas tá em boas condições. Pode fazer um vídeo ela rodando a maquete, fazer umas manobrinhas lá, com a outra U20 da LL que eu já tinha. Vagão dobrado com os detalhes, né? Atualmente tem esses detalhes agora na lateral do vagão dobrado, tá? Então aí tem esse detalhe agora. Aqui na tampa, detalhe da porta. O Luiz fez também, tá? Tem esse vagão dobrado, o Luiz também faz, tá, galera? Quem estiver interessado aí, 200 reais mais o frete, tá? Vagão dobrado, aí tem a opção de querer 100 essas grades ou com, tá? Esse detalhe aqui, ó. Tem esse modelo aqui, ó, 100, tá? É como veio os primeiros vagões dobrado. Beleza? Então 200 reais mais o frete da vagão dobrado. Tá? E aí tem aqui esse detalhe aqui que você pode pedir pra colocar também. Tá? Tem uns contando aí da CP Models, tá? Chegou mais um lote aí da CP Models. Tô com uma balancinha aqui pra mostrar a diferença de peso do primeiro lote. Esse aqui são do primeiro lote, esses dois. Vai ver aqui o peso. Deixa eu ligar aqui, né? Então, 91 gramas. 95 gramas. Esse é o primeiro lote que eu recebi, daquele outro vídeo que eu fiz. E esses aqui são do segundo lote, tá ok? Então, 90. 75. Só pra vocês terem uma noção aí de peso, tá ok? 87. Então, ó, o segundo lote ele veio um pouquinho mais leve, tá? O primeiro lote tava um pouco mais pesado, tá ok? E aí, é isso aí, galera. Só pra mostrar pra vocês aí as novidades. Novo lote que eu recebi aí da CP Models. De container. De resina. Tá? Nível de acabamento, nossa. Mil por cento. Bem melhor do que os... Tradicionais aí, industriais, tá? Tá muito bem acabado. Parabéns aí ao Cristiano, tá? Deixa eu ver um aqui que tem a... A marca dele. Aqui, ó. CP Models. Mending Brasil. Tá ok, galera? Então, vou deixar na descrição aí o contato do Cristiano. Quem quiser aí o container de resina. Da CP Models. Vocês entram em contato com o Cristiano aí. Passa valores aí. Vocês passam na frete. E aí calcula, ok? E aí? Tô feliz aí minha nova aquisição. Ouvinte da Rumo. Obrigado ao Reginaldo aí. Que foi o rapaz que eu negociei. Ela é ousada, mas tá em boas condições. Logo, logo. Vídeo no canal aí mostrando ela rodando. Beleza? Um abraço, galera. A maquete do Luiz. Tá em construção novamente, né? Desfez. Antes era isopor aqui, essa parte, a base. Agora é madeira. Beleza? Tá aí, ó. Quem queria saber aí como que faz as morros, as montanhas. As montanhas. Aí, ó. Isopor. Tá? Enfileirado é isopor. E tá coberto. Com papel. E serra... Pode serra pintado. Tá de verde. Beleza? Então aí. É assim que se faz o morro. A maquete. Tá ok? Até o próximo vídeo aí, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.